E nove cidades do sul de Minas já anunciaram oficialmente que não vão patrocinar festas no Réveillon e também no Carnaval. Em Poços de Caldas, apenas a queima de fogos na virada do ano será realizada. As festas de Réveillon e Carnaval, organizadas pela Prefeitura e oferecidas gratuitamente a população, foram canceladas após uma avaliação dos riscos epidemiológicos. Não somente Poços de Caldas e outros municípios brasileiros tomaram a atitude de recuar em relação a festividades vinculadas ao poder público, como o Réveillon, por exemplo. Então nós vamos recuar nesse sentido e automaticamente o Carnaval também, nós não teremos investimentos públicos para tal. Com a decisão de cancelar essas comemorações públicas, o que está autorizado são eventos em lugares privados. Todos os ambientes particulares, casas de eventos, podem trabalhar nesse sentido, conversamos a respeito disso também, mas teremos algumas cautelas, que vão ser diretrizes estabelecidas pelo Comitê da Saúde e é importante que a gente continue a viver, porém com muita cautela, com muita moderação. A decisão teve repercussão na internet e também nas ruas de Poços de Caldas. A pandemia ainda não terminou, né? Então, precisa ainda ter muito cuidado. Precisamos voltar para o normal. A vida tem tão pouco dessa doença agora que está sendo transmitido. Porém, a tradicional queima de fogos na passagem de ano será mantida e o local ainda será definido. Entendemos que a queima de fogos, e lembrando bem que são fogos silenciosos, conforme a lei municipal, nós faremos essa queima, dando esse marco aí à passagem de ano de 2021 para 2022.